E aí, Ericzinha, como é que você tá? Durma bem? Tranquilo? Nossa, cansa... Nossa, sua mãe não tá em casa, será? Erika, tem jeito que tá na porta. Ué. Nossa, a Erika não tá em casa. Oi, desculpa, quem é? É, é Eric. Sim, sou eu. Quem é? Te conheço? É, não sei se você me conhece, mas eu sou uma fã sua. Uma fã minha? Nossa, e aí? Oi. Como é que você descobriu o Neumoro? Só pra eu saber assim, que agora eu fiquei com medo. Ninguém, nunca nenhum inscrito descobriu o Neumoro. É porque eu tava andando por aqui e eu vi a sua casa. Ah, entendi. Você pode tirar uma foto comigo? Claro, eu tiro sim. Tá. Você tem virado pra cá? Pra pegar a frente da casa? É. Tá, vamos lá tirar uma foto, vai. Pronto. Foi? Ah, beleza. É que bom que você gosta do canal. É, acho legal. Os vídeos que você faz, tá? É, legal. É, Eric, não tô enfadindo de sua privacidade, mas... Posso entrar na sua casa pra ver? Entrar na minha casa? É, é meio estranho, mas tá, pode. Tá, obrigado. Pronto, tá. É igual nos vídeos, tecnicamente, não muda nada. É, tá, é, você... É solteiro? Não, eu tô... Namorar a Erica. Tem o Ericzinho, você ouviu tipo, o canal falando. Ah, a Erica, tá. É, eu namoro com a Erica. Tanto que ela não tá aqui. Na verdade, eu nem sei. Só deixa eu ver se ela tá lá em cima. O Ericzinho tá aqui. Erica, você tá no banheiro? Tem uma... Não, tá. Uhum. Vou fechar aqui. É, o Ericzinho. Ericzinho, vai fazer a lição. Aquele ali é o Ericzinho. Uhum. Então, é assim, eu namoro com ela. Mas por que a pergunta? Não, não, não. Só a pergunta mesmo. Só a curiosidade? É. Ah, tá bom. Então, mas eu tô com a Erica. Só não nem um contempo, por favor. Não contem pra ela, porque eu sou péssimo com data, sério. Você quer comer alguma coisa? Eric! Quê? Ai, meu Deus! Erica? Erica? O que você tá fazendo? Disso que você tá pensando? Tire isso da sua cabeça. É uma fã do canal. Relaxa. Uma fã do canal? É, ela veio aqui e pediu me tirar foto com ela. É mentira, é mentira dele. Ele me chamou aqui. Como assim é mentira? Você tá ficando louca, menina? Você pediu me tirar foto comigo e falou que ela é minha fã. Não, que... Só ele me chamou aqui. Hã? Eu chamei? Erica. Erica. Eu não chamei ela. Por que eu ia chamar ela? Eu nem te conheço, menina. O que? Você não me conhece, não? Você andou conversando comigo uns dias desses? O quê? Não! Mas eu não fiz nada. Erica, Erica, eu não fiz nada. Menina, fala a verdade. Você tá mentindo. Coisa feira. Eu tô falando a verdade. Vá, 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 vá. Vá, vá, vá. Por que você fala isso? Você tá louca, menina? Não, só falta falar que a gente já ficou e os caramba, né? É. Você já ficou comigo, já. Ah, você já está leio. Erica. 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 É o meu quarto. Vocês são duas loucas. Não. Tranquilo. Eric, você, eu não quero ver você mais perto do Ericzinho. Calma, calma. Calma, calma assim. Calma assim, perto do Ericzinho. Tá achando que tá... Menina. Men... Mano. Senhor, meu Deus do céu. Eu não fiz nada. Eu não te conheço. Eu fui mais gentil. Só de tirar uma foto. Você pediu pra ver a casa. Você que perguntou se eu era solteiro. Ela que perguntou, Erica. Ela. Que perguntou que era solteiro. O que? O Sean... Eu falei pra... Perguntei a você que você era solteiro. E você falou que sim, era solteiro. Não, eu falei que eu tava com a Erica. Eu até esqueci a data que a gente comemora. Desculpa, Erica. Eu realmente sou ruim com data. Eu sou ruim com data, você sabe. Ah, meu Deus do céu. Não, não, não. Erica. Erica. Erica, volta aqui. Erica. Você não fala mais comigo, não. Ai, não me bate. Olha pra mim. Olha aqui. Você não fala mais comigo. Ela é uma fã do canal. Ela me tira foto. Fã do canal? O que ela tá falando? Ela é fã do canal. O que eu faço? O que? Fã do canal. Fã do canal. Ela quer tirar uma foto com você também. Tá, é? Erica, calma. Mano, pelo amor de Deus, menino. Pelo amor... Eu não sei... Erica, pra começar, eu não sei nem o nome dela. Como é que eu conheço ela? Eu nem sei seu nome. Como assim você não sabe meu nome? Eu falei que era Nina. Ah, meu pai do céu. Nina, eu não sei... Como é que eu tô falando com ela se eu tô sem celular? Começa por aí. Tô falando por onde? Por telepatia? Você tá sem celular, Erica. Estou sem celular. Você não tá sem celular. Estou sem celular. Olha isso aqui. O que é isso? Pera, é meu celular? Por que que tá com você? Erica, eu não acredito não. Que palhaçada é? Erica, devolve meu celular. Eu não acredito nisso. Erica, Erica, devolve meu celular. Você não fala mais comigo. Devolve meu celular, Erica. Eu não sei, eu não fiz nada. Caraca. Menino, por que você tá fazendo isso comigo? Ei, Nina, por que você tá fazendo isso comigo? Eu nem te conheço. Por que eu te vejo, Nina? Erica! O que que tá acontecendo? O que me fala? Erica, por que você riu? Parabéns, Erica. E a volta, né? Volta do que, Erica? É, realmente você é bem fiel. É, Erica... O que que você fez? Muito obrigado, Nina, por você estar aí ajudada, assim, a gente testar a fidelidade aqui. Você chamou uma fã do canal pra me trollar. Exatamente. Olha o nível que tá. Olha o nível da trollagem. É, o nível da trollagem. Não fala comigo. Galera, eu não sei... Olha, olha onde que a gente chegou. Ela chamou uma inscrita do canal pra me trollar. Basicamente isso. Ah, mas vai ter volta. Eu quero que vocês comentem demais o que eu faço de trollagem com ela, galera. Porque, não, realmente eu tô... Eu me senti mal. A menina mentindo ali, sei lá o que. Eu me senti mal. Realmente. O que que eu faço, galera? Olha o nível da trollagem com ela, galera. Ó.